Na manhã desta quinta-feira, dia 19 de maio de 2016, a Polícia Civil da cidade de Cajazeiras reuniu um grande aparato policial. Cerca de 50 policiais participaram da operação Faxeiro no combate às ramificações do tráfico de drogas na cidade de Cajazeiras. Na operação, 11 pessoas foram apreendidas, entre elas um adolescente e que será encaminhado ao CERN, na cidade de Sousa. Os 10 maiores serão encaminhados ao presídio da cidade de Cajazeiras. Ainda na operação, foram apreendidos 2 kg de maconha, uma certa quantidade de craque, 5 balanças de precisão e 4 veículos, sendo um carro e 3 motocicletas. E ainda, munições .40, que é de uso restrito da polícia ou até mesmo das forças armadas. A TV Diário do Sertão esteve na Delegacia Seccional da Polícia Civil conversando com os delegados para saber mais detalhes. Doutor Geórgia, a Polícia Civil trabalhando cedo nessa quinta-feira e desencadeando vários elementos que foram presos e também sendo levados ao presídio. Isso mesmo, Zé Dias. Como você bem frisou aí, no início da manhã de hoje, a Polícia Civil da Paraíba desencadeou nova operação, denominada Operação Faxeiro, onde foram cumpridos 11 mandados de prisão e 11 mandados de busca. Foram mais de 50 policiais civis engajados nesse trabalho e mais de 12 viaturas policiais. O trabalho foi bastante exitoso. Doutor Braz vai traçar aqui detalhadamente as nuances da operação e sobre a investigação. E a gente tem a agradecer, na verdade, aos policiais que participaram e à população que contribuiu imensamente para que essa operação pudesse ser desencadeada também. Eu passo a palavra ao doutor Braz, que vai traçar os detalhes da operação. Bem, a operação foi positiva, porque foram representadas por 11 prisões preventivas e 11 buscas e apreensões, e todas foram cumpridas positivamente. E esse trabalho é um trabalho contínuo de repressão ao tráfico de extintor percente, com essa deflagração nessa madrugada da Operação Faxeiro, Faxeiro pelo nome de ser um cacto daqui do sertão nordestino, que tem o formato de braços. São ramificações, fazendo uma alusão às ramificações do tráfico aqui, que ainda continua existente na cidade. E foi uma operação exitosa, que todos os alvos foram cumpridos e estão presos agora, nesse momento. Essas pessoas respondem a crimes, como o tráfico de drogas? A maioria já responde pelo tráfico de extintor percente aqui na cidade. Então, já se tira que a Polícia Civil está atenta a essas ramificações do tráfico na cidade. Exatamente. O trabalho aqui do GTE e da seccional é justamente poudar essas ramificações, que vão surgindo, a gente vai prendendo os traficantes, vão surgindo outros, e o trabalho é incessante. A gente vai continuar até tentar diminuir ou até acabar o tráfico aqui dessa cidade. A população tem contribuído também com o trabalho da polícia, até mesmo denunciando e passando informações sigilosamente? Exatamente. O trabalho é fundamental da população, através do disco de denúncia, porque chegam as informações para a gente, a gente verifica a procedência delas, se são verídicas ou não, e dessas informações surgem muitas investigações e prisões. A ponto de hoje, outras investigações estão em curso em outras áreas da cidade, até mesmo na região de Cajazeiras? Essas investigações são contínuas, então a gente prendeu esses traficantes de hoje e vai continuar, caso surjam outros, e outras denúncias que chegam ao nosso conhecimento. Como a população pode denunciar sigilosamente? Ligar para o 197, que é a denúncia anônima, o sigilo é absoluto, e só chega a nossa informação para a gente poder levantar e saber a veracidade delas. Então, o senhor faz o apelo que a população também contribua com o trabalho da polícia? É essencial essa contribuição da população, porque ela faz parte desse auxílio nessa nossa investigação.